Muito bom dia a todos vocês do campo, começando mais uma semana, semana especial, semana de Natal, semana de procurar passar com as famílias, comemorar essa festa tão bonita. E eu gostaria de prestar uma homenagem a uma pessoa, uma folclorista, cantora, que se chama Eli Camargo. E depois eu vou cantar uma folia de reis, que é de domínio público, que é recolhido por ela. A Eli Camargo é nascida em 1930, na cidade velha de Goiás, em Goiânia. E filha de maestro, o pai dela chegou a reger a Orquestra Sinfônica de Goiânia. E ela veio pra São Paulo ainda jovem, já muito influenciada com a música, já tinha iniciado a carreira dela no rádio em Goiânia. Veio pra São Paulo, logo estreou na rádio também, depois logo na sequência começou a gravar discos. Mas não eram esses discos de música caipira que faziam sucesso, eram canções folclóricas de norte a sul. Ela recolhia coisas lindas, cantos de trabalho. Vocês que são da roça, vocês sabem que até hoje tem comunidades que usam os cantos de trabalho enquanto trabalham. As destaladeiras de tabaco, de fumo, no Nordeste. As lavadeiras, é um caso muito tradicional, que não se vê mais as lavadeiras nos rios, mas tem cantos de trabalho. Pra várias funções, bater arroz, tinha uma coisa que dá o ritmo, impunha o ritmo de trabalho. Então, aí ele registrou, Camargo registrou muitas dessas canções. Tem até um amigo, um colega músico, Paulo Freire, ele fala, violeiro, tremendo violeiro, ele falou outro dia, achei tão bonito. Ele falou assim, vocês sabem quem descobriu o Brasil, gente? Quem descobriu o Brasil foi Mário de Andrade. Porque ele entrou nesses rincões e registrou as coisas folclóricas do Brasil. O Cabral só achou. O Cabral achou o Brasil. Quem descobriu mesmo foi Mário de Andrade, achei tão bonito. A Elie Camargo certamente foi uma dessas descobridoras do Brasil também. Então, como eu falei, ela faleceu na cidade, em Goiânia, aos 84 anos, se não me engano. Fez muito pela cultura popular brasileira. E por isso eu presto essa homenagem a ela aqui, uma mulher guerreira, num tempo que não era fácil, principalmente para as mulheres. Era particularmente mais difícil ainda, essa carreira musical. E eu vou cantar então uma folia de reis, um reisado, uma festa de santo reis, que ainda hoje acontece no sudeste, principalmente, um pouco na Bahia, mas principalmente no sudeste, ainda é frequente em Minas Gerais. Que é uma festa folclórica, onde tem o mestre, o contramestre, o Alferes que leva a bandeira, os foliões, os palhaços e os reis. E a folia de reis é comemorada de 24 de dezembro até 6 de janeiro, que foi quando os reis chegaram para visitar o Menino Jesus. Foi no dia que eles chegaram. Durante toda a viagem foi de 24 a 6. Então a folia de reis encena essa viagem dos três reis, Baltasar, Belchior e Gaspar, até encontrar o Menino Jesus, seguindo a estrela guia. Então é uma coisa muitíssimo bonita, muito bonita. Quem faz uma promessa, pede a presença da folia e aí chegam os foliões, são super bem recebidos. O dom da casa pega a bandeira, leva a bandeira para toda a casa e depois na hora da folia ir embora, devolve a bandeira. Não antes de servir um lanche, claro. E a folia segue assim, visitando algumas pessoas. E tem um significado muito importante na roça, porque muita gente acredita, e que bom que acredita, e essa que é a fé da coisa, que os três reis protegem a lavoura, faz chover na hora certa, impede de pragas, então são muito cultuados. Eram muito mais, tinham muito mais folias. Eu vou cantar uma que se chama Santo Reis, e é de domínio público, como eu falei, recolhido por Eli Camargo. Estou até com a violinha caipira aqui, com as bandeiras, com as fitas, né? As fitas de folia. E essa canção fez muito sucesso, essa folia fez muito sucesso com o Pera Branca e o Chavantinho. Bonito, abraça. Espero que vocês gostem. O galo canto no oriente, ai, 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 ai. Surgiu a estrela da guia, ai, ai, ai. Anunciando a humanidade, ai, 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 ai. Eu, menino, Deus nasce, ai, 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 em uma estremaria, ai, 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 ai. Não se dorme no colchão, ai, 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 Senhora dona da casa Oi a chuva no teado Venha ver o Deus menino Como está todo molhado Os três seis ao seu lado Deus lhe pague a boa oferta Que vós deu com alegria O divino santo reza São José, Santa Maria A de ser vossa guia Viva Santo Reis! Viva Santo Reis! Viva Elie Camargo! Viva nós todos! Bom Natal para vocês Junto aos seus queridos E um excelente 2021 Quem gostou Visita a minha página lá no Facebook No Youtube também É tudo Cláudio Lacerda Cantador No Youtube particularmente Tenho muitos outros vídeos Homenageando outras pessoas E mostrando, claro, algumas canções Minhas também Fiquem bem Um Feliz Natal para vocês todos!